Música Mais que pronto, dois anos pronto, três, quatro, cinco A gente tá aqui na sala, viu que o Dani já tá deitado Ele resolveu viajar de chinelo e tá com frio Daí olha onde é que ele botou Na manga do meu casaco, ele enfiou o pé ali dentro Vai botar uma roupa A gente tá aqui na sala VIP E a gente já comeu, forrou o bucho Foi o nosso almoço, né? 0800 0800 E agora faltam mais ou menos três horas ainda pro nosso roupa A gente veio bem cedo, que teve que fazer o teste de covid e tudo Inclusive, pra quem quiser, tem teste de covid aqui no aeroporto Ficou pronto o resultado, não levou nem meia hora, né? E não estamos com covid E agora a gente tá esperando Vai esperar um pouco mais aqui Depois passa no raio-x e vai pra área de embarque E eu já me alinhei aqui Esse meu casaco parece um cobertor E eu já tô aqui, ó Já sentadinha Só relaxando Vim aqui no banheiro agora do aeroporto Tô com frio Tá frio aqui em Curitiba E aqui é o banheirinho das mulheres O Dani tá me esperando lá na salinha E eu vou aqui filmar um pouquinho Pra mostrar pra vocês Uma área onde eles Pousam e decolam Aqui tem Jerônimo também Nessa parte que a gente tá Aqui tem Madeiro E essa é uma área que tem os sanitários ali E ali onde a gente tá é a sala VIP Que fica no segundo andar Pertinho dessa nova praça de alimentação Aqui no aeroporto de Curitiba E tem um vídeo do look desse cara Olha isso Ele veio teimando que ele ia de chinelo E bermuda Daí ficou com frio Botou uma meia Bem discreta E tá indo Vamos lá pro embarque agora E eu tô de casaco Mochila Bota Que tá frio 18 graus aqui É aqui o elevador Vamos aqui 18 graus aqui em Curitiba E aí galerinha Primeiro voo está dando check Estamos prontos pra embarcar Primeiro voo Dessa maratona Agora a gente tá indo pra São Paulo Vai chegar lá Curitiba, São Paulo Vai chegar lá Daqui uma horinha, pertinho Agora é 3h15 da tarde E daí a gente vai levar um chá de cadeira De 7 horas lá E aí a gente vai ver o próximo Próximo destino Próximo destino E aí a gente vai levar um chá de cadeira E aí a gente vai levar um chá de cadeira Ah, 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 ah A CIDADE NO BRASIL 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 Música CIDADE NO BRASIL 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 Daí a gente fez as coisas, tem que apresentar certificado de vacina, tudo certinho, de vacina, teste, passaporte, visto, né, tudo certinho, e daí a gente fez o check-in, e aí nosso voo saia só às 3, e como eu tinha que ter todo esse tempo antes pra fazer tudo, aí a gente saiu tão cedo de casa, porque de junho vindo até Curitiba dá uma hora e meia, mais ou menos, de viagem, a gente falou acho umas 2 horas, nem sei se foi tudo isso, enfim, eu vou agora no banheiro aqui, desculpar bem de fazer tudo, acho que vai deixar pra desculpar bem de depois só comer, e daí eu vou comer, porque tem um bifezão enorme lá. Fiz meu pratinho e peguei arroz, carne, macarrãozinho, muffin, aqui um sanduíche, tortinha de limão, suco de laranja e coca. O Dani acabou de chegar aqui com uma salada, com uns bife e mais coisa, e ele tá andando descalço por aí. Tamo aqui, já cansadão já, bucho cheio, 10 chopp na mente, cansado, com sono, vamos esperar até as 10h45 agora, eu tô esperando me chamarem pra tomar banho, que eles preparam o chuveiro lá, daí eles vão me chamar no microfone pra tomar banho. Da Lotam Peça aqui em Guarulhos, eu pedi pra eles prepararem um banho, eu preciso tomar banho, que a gente vai viajar dois dias, então tem que tomar um banhão, né? Fica cheiroso. Então, ó, vem shampoo, condicionador, sabonetinho, um pente, um kit com gilete, mais uma espuminha de barbear, escova de dente, pasta, toalha higienizada, chuveirinho bom, a gás, tem secador de cabelo pra mulherada, e é isso aqui, espelhão grande, pé direito gigantesco, acho que deve ter uns 6 metros de altura, e é isso aí, bora tomar um banho e ficar cheiroso. Vamos ver o lugar aqui onde a gente tava, e aqui também dá pra ver mais umas lojinhas, ó, aqui por baixo. Tem loja da Bahiana, bem legal ali. Tchau. 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 Eu fui ali na loja das Havaianas agora, 18 dólares uma Havaiana. Aí aqui tem estande da Chanel, da Dior, Lancome, agora o Dani achou o bar da Heineken aqui, tá querendo ir lá. Aqui tem outro lounge em kit de caipirinha, cachaça. Esses preços aqui são todos em dólares, 48 dólares, 33 dólares. O que que é isso aqui, é um whisky? É o melhor whisky do mundo. Quarenta e quatro mil. Não, quatro mil quatrocentos e quenta e cinco dólares. Não, quarenta e quatro mil. Esse aqui provavelmente é o avião que a gente vai, porque já tá no nosso portão. E aqui, daí eles vão colocar esses... Como é que é o nome desse negócio que a gente passa dentro? Tem um nome, né? Agora me vem sprinter na cabeça, essas coisas, mas não é. Pra mim me veio túnel. Túnel humano. Daí lá tem outros aviãezinhos. Estamos aqui sentadinhos, esperando o nosso voo. O Dani já deitou ali. E aqui o nosso portão de embarque. Estamos aqui no nosso portão, prontos para embarcar, para o próximo voo. Não tenho que acostumar a olhar pra cá, não pra cá. E agora são oito horas de viagem. A gente vai fazer São Paulo pra Miami. E depois ainda tem mais um lá. Mas agora a gente vai voar à noite. Então eu acho que o Dani a gente vai conseguir dormir, porque a gente tá bem cansado. E é isso. Já tomei um cafezinho. E agora a gente tá aqui esperando. Já sentamos aqui nos nossos assentos. Ganhamos um travesseirinho e um cobertor. Ganhamos não, que a gente vai devolver. E aí? Por isso que eu... Ó, daí aqui tem telinha, controle, todas as parafornárias. Meu Deus, bem melhor do que eu imaginava. Mônio, a gente tá, não é a gente que está só de lado. Estamos já no nosso segundo voo. Agora de São Paulo pra Miami. Já embarcamos. Embarcamos. Gostou? Pô, achei bem melhor. Eu imaginava que ia ser mais apertado. Mas um avião bem legal, bem equipado. Tela infragente, controle, ar-condicionado bem bom. Banco bem confortável. Show de bola. Chegou a nossa comida aqui. Da NVIDU Guaraná. Tem salada, pãozinho. Ali tem uma sobremesa de coco. E ali... Boleta. Parece boleta. Boleta, farofa. Boleta, farofa e misto. Carne. Deu chão de carne. Sim. E o meu eu pedi pasta. E aí é um ravioli com molho de tomate. E as mesmas coisas. Salada, sobremesa, bolachinha. Tem queijo, coca, água. Rico de copo de julemão. E aí é um ravioli com a pão. And I let you into my bed and under my skin But where will it end if I let it begin It's trickle-treat You know life's to move Chegamos em Miami Finalmente, estou aqui sentada no segundo aeroporto E o Dani foi lá comprar e gastar os primeiros dólares dele sozinho Ele foi lá pedir uma empanada Ele está aqui em Miami Nossa imigração foi aqui, deu tudo certo E agora a gente vai para Los Angeles Vamos ver, estou esperando ele e quando ele chegar eu mostro Como é que foi? Primeira vez ele comprando alguma coisa em inglês E aí, oi, do chão? Conta Eu tinha muita fila na empanada Foi em outro lugar? Eu tive aqueles pãezinhos, sabe? Tem um café da manhã Ah, sei, sei, sei Bonitinho, bonitinho E esse aqui que eu estava curioso E daí, como é que foi? Estou deitando em inglês Parece que eu nasci aqui Eu falei para a mãe O Dani foi lá e pediu uma empanada Vamos ver se ele não volta com uma batata frita Cansados Mortos e cansados, mas plenos em Miami E felizes, felizes E felizes, os aliviados Agora mais um voo Estou até com o meu braço doendo Agora, puta que pariu É desconfortável demais, né? Porra, bicho Tem que vir aqui assim, ó Porque senão incomoda A gente sabe como que é gordo, né? O gordo abre as pernas, abre os braços Ocupa três poltronas Quando era para usar só uma Mas, sobrevivemos E agora mais seis horas Vai dar umas 35 horas de viagem direto, né? É, que a gente saiu de casa ontem Seis e meia da manhã Agora já são quase oito da manhã Do outro dia E ainda tem mais seis horas E daí vai ter diferença de fuso horário E daí é como se a gente ainda fosse voltar quatro horas Tipo, lá para Joinville Que a gente saiu seis e meia da manhã de Joinville Vai ser, tipo, seis e meia da tarde já, eu acho Mas ainda bem que jovens Aguentam, né? Tem pique Não sou velho igual nós Ah, eu não sou velho E para quem é fã de um charuto cubano Essa aqui é uma loja especializada só em charuto cubano Cara, tem todos os tipos E sabores e aromas e fumos E tudo mais Ó, 25 unidades 74 dólares e 99 centos Aqui no aeroporto de Miami Acabando de embarcar No voo de Miami para Los Angeles É, tipo, três e meia da tarde já, eu não sou velho E aí, tipo, três e meia da tarde já, eu não sou velho E aí, tipo, três e meia da tarde já, eu não sou velho E aí, tipo, três e meia da tarde já, eu não sou velho E aí, tipo, três e meia da tarde já, eu não sou velho E aí, tipo, três e meia da tarde já, eu não sou velho E finalmente chegamos em Los Angeles Ai, nem acredito Me cansativa essa viagem Mas a gente tá muito feliz E eu quero agradecer quem assistiu até aqui Não esqueça de deixar um joinha, se inscrever E acompanhar os próximos vídeos Eu vou começar a gravar já outro vídeo agora Mostrando o aluguel, o de carro, mais assim E, ó, o Dani já veio com ele Aí eu mostro no próximo vídeo, tá bom? Beijo